Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, manos, pra começar, eu já quero falar a respeito de um assunto, né, que muita gente vem comentando até E eu acho importante até, né, abordar aqui no canal Que é sobre os estilos extras aí de cada temporada Tipo assim, eu até fiz um meme lá no meu Instagram, eu coloquei lá que o Midas não aguenta mais, né, toda temporada estilo Dourado chegando E uma coisa que eu percebi, né, galera, comentando não só lá no post, né, mas também nas redes sociais, ali no Twitter, no Reddit principalmente É sobre os estilos realmente estarem sendo muito repetidos, tá ligado? Olhem só esse post, por exemplo, é que um cara comentou o seguinte Que ele realmente espera, né, que a Epic Games faça estilos aí de super níveis com o tema da temporada Aí ele comentou ali, né, que ele fez um estilo meio que de uma skin, né, com a versão da AVE, né, da Bia ali Tipo, metade vermelho, metade azul, né, ficou até interessante Mas o intuito não é mostrar esse concept que ele fez, mas sim a ideia, tá ligado? Essa sugestão, né, de não colocar, tipo, estilo só dourado, prateado, né, como vem chegando aí nas últimas temporadas Mas fazer um tema da temporada, tá ligado? Tipo, como essa temporada tem um tema de vibe, fazer um tema, né, quem sabe nesse estilo E a gente sabe, né, que a Epic Games vem colocando estilo dourado, prateado, enfim, né, seja o que for Já faz muito tempo, né, se eu não me engano começou lá na segunda temporada do capítulo passado ainda Né, essa parada de estilos dourados, né, que no começo, claro, era muito legal E estilo dourado é legal, na minha opinião Só que, como ficou tão repetido, acabou ficando um pouco chato, né Vi muita gente comentando, inclusive, que nem vai se dar o trabalho de chegar no nível 200 ali, né Pra pegar todos os estilos extras Já que não achou, né, tipo, tão empolgante assim, né, se matar, vou dizer, né, pra pegar aí os mesmos estilos de sempre Eu até tinha comentado que seria muito legal se a Epic tivesse feito estilos pro Darth Vader Não precisava, né, ser estilo dourado ali, como sempre Mas poderia ser um estilo do próprio personagem, né Eu comentei que poderia ter um estilo dele, né, sem o traje de Darth Vader Por exemplo, a versão dele de Anakin, tá ligado? Ou alguma coisa assim E a Epic Games não fez isso, tá ligado? Claro, quando se fala de skin de parceria, né, tem coisa envolvida por trás Não é só a Epic Games fazer, eu acredito Mas, de qualquer forma, nas skins que a Epic Games cria Tipo, realmente, os estilos estão ficando muito repetidos, na minha opinião, também, tá ligado? Então, comenta aí o que você acha a respeito do assunto Se a Epic Games tem que dar uma pensada melhor nesses estilos extras Porque a galera não tá ficando tão empolgada assim, né, como antigamente Chegar no nível 200, pegar as versões extras Já que tá pegando só pro pegar, tá ligado? Não pega mais pra usar, como era antigamente, né, por gosto pessoal Agora é mais que uma obrigação da galera, pelo que eu vi Mas, enfim, né, comenta o que você acha aí do assunto, né Se você tem alguma sugestão, né, pra dar pra Epic aí, tipo O que eles poderão fazer, né, quais estilos colocar, né Fica à vontade para deixar aí embaixo nos comentários também E, rapaziada, aproveitando aqui o assunto de skin e tudo mais, né Vale lembrar vocês que hoje é sábado Então, quem sabe, né, hoje aí na loja apareçam novos itens pra você comprar Na verdade, já vai ser lançado, né Porque Games anunciou a skin do Bananão, né, na versão de Calls lá e tudo mais Mas, enfim, né, se você quiser comprar essa nova skin Ou qualquer outro item na loja apoiando aqui o canal Eu ia ficar muito feliz mesmo se você usasse a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador e ia ajudar demais mesmo, tá E olhem só, mano, outra parada que eu quero mostrar aqui pra vocês É uma concept Isso aqui sim, mano, eu quero mostrar, né Como se fosse uma sugestão pra Epic Games colocar um jogo De parceria com apenas um show Essa concept foi feita, né, pelo youtuber João Felipe Santiago, né, ele é brasileiro Vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo E, mano, ele já fez vários conceptos muito dahoras E essa aqui, né, não foi diferente Ficou sensacional Olhem só, mano, aí os itens que ele fez, né, pra essa possível parceria A gente pode ver a versão ali dos itens da loja Ele faz tudo bonitinho, tá ligado Tem a skin do Mordekai, né, com a mochila do Rigby Ficou sensacional, né, vamos falar a real Ficou muito, muito show e muito bem feito, né Ele até fez na versão, dá pra ver, tipo, de cartoon, tá ligado Aí as skins, como se fosse, tipo, o Peixotun, né, skins de anime, né Enfim, vocês estão ligados como que são as skins de cartoon Elas têm esse contorno ali E ficou muito bonito, na minha opinião, aí as skins do Apenas Um Show, né Combinou muito bem com essa versão ali de cartoon do jogo Uma parada que eu já mostrei, né, que as skins de anime, por exemplo Muita gente até preferia que fosse estilo normal e não de cartoon, tá ligado Mas essa aqui em específico, né, como é um desenho que é cartoon, né Ficou muito legal aí nesse estilo Dá pra ver, né, aí o gesto que ele fez Tipo, gesto embutido, ele fez também picareta, né, de todo o conjunto E ele até fez, tipo, o gesto ali, né, do Rigby com o Mordecai Ficou sensacional E, manos, muito da hora essa concept Não tem nem o que falar, né, a Epic Games a gente sabe Que adora fazer parceria com tudo, tá ligado Seja filme, desenho, série, qualquer coisa, né Então, essa parceria eu não duvido que algum dia poderia acontecer Né, mas enfim, né, se você é fã de apenas um show Eu, por exemplo, não sou fã, mas eu conheço ali os personagens e tudo E eu achei muito da hora, tá ligado Imagina só quem é fã, né, com certeza Ia gostar demais dessa parceria chegando aí no Fortnite De qualquer forma, né, comente aí a sua opinião A Epic Games tem que ficar de olho Porque essa concept ficou muito bem feita Se algum dia eles pensarem em fazer parceria, né Quem sabe aí apenas um show esteja na lista E as skins eu tenho certeza que vão fazer muito sucesso Porque ficou muito legal, pelo menos, nessa concept E como eu falei, os créditos aí pro criador Vai tá aqui na descrição do vídeo, né Parabéns pra ele, inclusive, né, João Felipe Santiago Mandou muito bem na criação dessa concept Um trabalho insano, insano demais E, rapaziada, outra parada que eu quero mostrar aqui pra vocês Isso aqui é uma dica Que eu, pelo menos, não fazia a menor ideia Tem relação, né, com o lançador de serra Esse item já foi lançado alguns dias atrás Algumas semanas, na verdade E, tipo assim, tem uma parada Que eu não sabia que dá pra você fazer com o item Que é você usar ele como se fosse, de fato, uma serra Até uma motosserra, tá ligado Quebrando árvores, pedras E pegando material de uma forma muito mais rápida Como dá pra ver nesse vídeo aí na gameplay de fundo Tipo assim, eu talvez não percebi Porque eu jogo muito mais no modo sem construção, né Então não dá pra coletar material, né, talvez por conta disso Só que pelo que eu notei nos comentários desse post, né Desse vídeo postado no Reddit Muita gente também não tinha percebido, né Por isso que eu achei legal mostrar aqui pra vocês Se você joga bastante modo construção, né Tá aí uma dica, né, o lançador de serra Não serve somente pra você destruir construções Tipo longe de você Ou causar dano nos oponentes É muito bom, né, pra você coletar material ali, né Destruindo árvores muito rápido Pedra, né, funcionando com qualquer tipo de construção Então tá aí, né, se você já sabia com certeza Você tá me olhando agora pensando que eu sou trouxa Mas eu vi, né, que muita gente não sabia Por isso eu queria compartilhar aqui com vocês E só pra encerrar, manos Eu quero falar a respeito, né Da parceria com Stranger Things Né, que lançou agora já a segunda parte Da quarta temporada da série E eu tinha comentado, né Que poderia estar acontecendo uma parceria Aí de novo, né Assim como aconteceu no lançamento lá Da terceira temporada em 2019 Só que pelo jeito não, né E outra coisa importante Eu tinha comentado que isso também era por conta de um vazamento Porque tinha sido encontrado nos arquivos Uma skin com o nome Waffle Warrior Né, e eu tinha comentado que uma das teorias Que tava circulando É que poderia ser uma relação, né Com a skin da 11 Já que a personagem, né De Stranger Things gosta muito de Waffle Né, ela come bastante E só que pelo jeito não, né A skin do Waffle Warrior Tinha relação, né Com o Panqueco Que foi lançado agora, né No evento aí Com o Fall Guys, tá ligado Que foi a skin gratuita Ou seja, né Desmitificando aí Né, esse vazamento aí Da skin que poderia ser de Stranger Things E também, né Agora já foi lançada a segunda parte Nada chegou na loja Ou seja, realmente Pelo jeito Essa parceria infelizmente Não vai tá acontecendo dessa vez, né Pra infelicidade de muita gente, né Que é fã da série Gostaria de ver novos personagens chegando Mas é aquela coisa, né Ainda pode acontecer em algum momento, né A gente nunca pode Duvidar de nada da época, né Mesmo assim, né Pelo jeito Agora aqui na quarta temporada da série Isso não rolou Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui, né A sua opinião aí A respeito dessa parada de super níveis Tá enjoando bastante A Epic Games repetindo muito, né A questão aí de estilos Dourados, prateados Sempre aí Toda temporada tem essas versões Então a galera Já não tá mais tão empolgada, né Como antigamente Pra chegar no nível 200 Então comenta o que você acha Aí do assunto E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito também E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Dá uma olhada também na concept Aí feita, né Pelo youtuber brasileiro Ainda dá uma olhada Nas skins que ele fez aí De apenas um show Porque ficou sensacional Quem sabe a Epic Games Poderia lançar isso no futuro, né Com certeza Eu acho que muita gente Ia acabar comprando Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui